Tô indo fazer uma viagem, partiu, vou tá levando vocês comigo Galera, beleza? Eu sou o Mike, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Parei aqui rapidão pra gravar um vídeo sobre o meu carro Meu carro novo que eu não tinha gravado E agora tô indo fazer uma viagem, partiu e vou tá levando vocês comigo Vou fazer uma viagem numa fazenda agora Ó o cara passou olhando ali, ó Ah, aquele cara ali é um cliente meu, ó Faço direto corrida pra ele, é o rapaz dos cortes Ele corta cabelo e trabalha entregando gás Deixa eu tentar fechar esse aqui com uma mão É isso aí galera, eu vou numa fazenda agora Que ela é cerca de 60km da cidade Eu levei esse pessoal ontem e vou tá indo buscar lá agora Então eu vou levar vocês comigo Bora lá Descer aqui, ó Não é muito indicado tá descendo aqui não Mas, bora lá Botaram os radars aqui, bicho, na cidade e não tinha Cara, e a minha cidade tá cheia de radar agora Pra que lugar que quase não tinha radar Agora tem uns 6 radars Uma cidade de 50 mil habitantes Então a cidade não é uma cidade muito grande pra ter tanto radar assim Vai fazer o que é a vida, né Só tem que andar de boa Porque aquele negócio, você anda certinho, né Não tem porque você tem medo, né Então bora lá Vou entrar aqui pra esquerda E vou tá levando vocês comigo Bora lá Bora lá Se você tá gostando desse vídeo, não esqueça Deixe seu like Deixe um comentário se você tá gostando Deixe qualquer coisa Comente Dê uma opinião Uma sugestão E bora lá E tipo assim, galera Eu tava bem desanimado do canal Cara, eu falo pra você Gravar vídeo não é fácil A pessoa tem que gostar mesmo Pra você pegar uma câmera e gravar Tipo assim, eu sou uma pessoa que ainda tenho muita vergonha Então a pessoa tem que gostar Porque assim Se der certo o canal Não é porque Ah, você foi certudo É porque você foi esforçado Porque agora eu botei fé Não é fácil, galera Você saber que Tipo assim, às vezes você tem que tá gravando Tem que deixar Às vezes você deixa de fazer alguma coisa Pra gravar ali, entendeu Então eu vou tá fazendo esse esforço pra vocês Eu vou tentar deixar fixo Todo, tipo assim Três vezes por semana Vou até mudar a capa do canal Que tá escrito vídeo todos os dias Vou pôr meu carro novo agora Lá na capa que tá o carro antigo E tipo assim Eu vou tentar mudar muitas coisas Porque eu falei muito nos vídeos Deixei voltar uns dias, entendeu Era todo dia Aí se tornou três vezes por semana E eu comecei a dar mancada Nessas três vezes por semana Então aqui, galera Vai ser vídeo todo dia Mas vai ser vídeo assim Segunda, quarta, sexta Os vídeos e shorts todos os dias Vou tá mostrando história pra vocês Vou tá gravando pra vocês Vocês vão ver um novo mic a partir de agora Então, bora lá Eu vou tá passando aqui Eu ia bater aqui Eu acho que eu vou bater na volta Então eu vou parar ali Pra tomar um café Eu vou comprar alguma coisa Pra mim tomar Porque eu não gosto de viajar De isso Tomar um vazio Pessoal Sempre quando vou viajar Ou eu tomo um energético Ou eu tomo um... Esse bico não é bom Tá tomando energético Não quero falar mal Mas tipo assim Eu não tomo tanto energético assim Mas eu tomo mais um isotônico Pra dar aquela hidratada Ou um cafezinho mesmo Com suco, né Suquinho mais natural Então bora dar uma passada ali E ver o que eu vou comprar Pra parar nessa partezinha aqui Eu já abri um vídeo pra vocês aqui Eu dormi aqui Nesse lugar E é bem da hora aqui Bem tranquilo Tem muito caminhoneiro Mas o bom com os caminhoneiros Eles ficam numa parte mais longe Assim do poço Pra lá Pra lá Então não atrapalha tanto Então gravei um vídeo massa aqui Logo logo vai sair no canal Bora lá Agora eu vou lá na Na parte lá da Da churrascaria Comprar alguma coisinha Pra partir Bom galera Eu peguei um tampico mesmo Achei que mais Da hora Rapaz caro pra caralho aqui Fui pegar um Um isotônico Dez conto Eu falei Sai fora Aí vamos de tampico mesmo Agora deixar Eu abrir aqui com uma mão Que a outra tá com a câmera E bora lá Partimos Estamos chegando ali Na entrada da fazenda Se eu não me enganei É ali Eu ia lá em cima Lá Rapaz ontem Eu trouxe um pessoal aqui Parece que a entrada É aqui Vamos só confirmar Não sei se é Não Não é aqui Não É ali na frente Aquela entrada Onde que tá aquela carreta Não sei se dá pra ver Aí eu vou entrar ali E dali Se eu não me engano É 15km Eu vou entrar até lá Do outro Pra não estar aí Com uns 7km Tô com peça Nessa árvore aqui Deixa eu já dar seta Não tá vindo ninguém Cuidado é pouco Não vou nem entrar ali Porque não tá vindo ninguém atrás Eu vou entrar aqui direto E aqui Bora ali É bora entrar E ó pessoal Só porque eu lavei o carro Tô O pneu tá limpinho Só porque eu lavei o carro hoje Mas bora lá O importante É nós ganhar nosso dinheiro O carro a gente lava depois Bora lá Vou ter que Entrar Parar o carro Quer ver Tomara aqui Não tem ninguém vendo Eu com a câmera na mão Tem que parar o carro Descer E fechar A cerca Travinho aqui Pra você tira Rapaz Fazendeiro já Agora é só Fechar aqui E nem da paz Vamos ver se eu tenho Moral aqui Põe o aqui Pera aí Que não é fácil não Ai Fechei Bora lá Tem gente lá dentro Lá olhando pra mim Já fala O que é esse doentro Entrando na fazenda aqui Com a câmera na mão Porque essa aqui É a entrada da fazenda Fazenda tá longe ainda Quatro quilômetros Olha que da hora Aqui tem tipo de uma roda d'água Olha lá que massa É fazenda Assim é outra coisa Bora continuar a viagem Aqui deve pegar uns peixinhos Só que tem uma placa Logo ali dizendo Proibido caça e pesca Ai fodeu Bora Vamos chegando em outro laguinho ali Pessoal Rapaz Que fazenda que tem lago Parece uma fazenda bem grande Aqui E rapaz É bem caprichosa aqui O pessoal parece que cuida bem Vamos passar aqui Rapaz Aqui deve pegar uns peixinhos Massa hein Olha Só que como é Área particular Eita garraia Alto pra caralho Aqui Outra roda d'água ali Eita lasqueira Vou até descer Esse eu vou ter que gravar Tá aí Vamos abrir aqui Outra roda d'água aqui Que massa Vamos ver se dá pra mostrar ali pra vocês Olha que massa E é isso aí Fazenda top Tipo uma represa no caso né Eles represam a água aqui E ela vai descendo devagarzinho Pra rodar a roda d'água Massa Estamos chegando Fazenda Tupi Sede um quilômetro Ó Tem essas partezinhas bem aqui Pra passar de ferro Tem que passar com cuidado Cheio de eucalipto Aqui no Mato Grosso do Sul Tem bastante isso Eu não vejo tanto Em outras cidades Eucalipto assim Eu vejo mais aqui no Mato Grosso do Sul Acho que aqui deve ser o Forte Não sei Eu tava pesquisando Mas olha que legal Fica um ambiente fresco Né cara Igual você tá andando aqui Eu baixei os vídeos Porque tá fresco Olha que massa Parece A cena do filme de Olhos famintos Quem já assistiu Deixa nos comentários Estamos chegando Lá na frente Lá é a fazenda Vixe Cadê o pessoal Não saiu ninguém Espero que o povo esteja aqui Bora pegar as coisas E depois de esperar Algum tempo O pessoal apareceram E já foram enchendo O porta-malas Com as coisas Pra gente trazer Pra Nova Andradina E eu até ganhei Um queijinho Queijo caipira Acabamos de chegar Na cidade pessoal Parece que vai chover O tempo já tá mudando De novo Aqui tem hora que chove Tem hora que não chove E é isso aí Então galera Se você gostou desse vídeo Já deixe seu like Curte, comenta Compartilha Tamo junto Valeu É nóis aí Fui